Vamos lá pessoal, eu sei que vocês gostam aqui de jogo único, eu vim trazer pra vocês aí as oitavas de finais aí da Copa da Itália entre o Napoli que é o líder do campeonato, tá voando, fez se não me engano 6 ou 5 a 1 contra a Juventus vai pegar a fraca Cremonese aí que tá na última colocação do campeonato italiano e vem de 4 derrotas seguidas e aí, deixa nos comentários, vocês vão arriscar com alguns jogadores da Cremonese, o saldo de gols na minha opinião o Napoli é bem favorito, mesmo se não for com os titulares ou dar uma mescladinha por enquanto tem alguns prováveis e outros nulos, então como eu sempre falo, quando é jogo único não tem banco de reserva então tem que esperar pelo menos a escalação sair, vamos entrar pelo menos 5 ou 10 minutos antes do mercado fechar coloca no alarme aí porque às vezes a gente esquece, até eu um dia eu esqueci então eu sempre falo pra entrar alguns minutos antes do mercado fechar pra ficar mais fácil, pra ver se irão jogar porque se você perde um jogador aqui, quando é jogo único, praticamente já quebra a sua pontuação então vamos lá tentar montar um time bom, vamos focar claro no Napoli, que é o grande favorito aqui da rodada e vamos torcer pros jogadores que a gente escalar, ir em B e também jogar, que é mais importante também jogar pra gente pontuar bacana aqui, tá bom? então vamos lá montar o nosso time aqui da Copa da Itália vamos lá pessoal, vamos agora de Copa da Itália aí entre Napoli e Cremonese eu coloquei a tática 4-4-2 aqui, mas pra quem quiser colocar tem a 3-4-3, 4-3-3 aí porque na minha opinião o Napoli é bem favorito aqui contra a fraca Cremonese tá na última colocação e aqui a Copa da Itália já são as oitavas de finais vamos ficar de olho na escalação direitinho aí né, porque não sei se o Napoli vai mesclar o time como é a Cremonese, mas se bem que já tá nas oitavas de finais, não pode dar muita brecha aqui não a gente focou aqui mais no 4-4-2 aqui, 4 no meio campo né, porque na minha opinião se não tiver goleada pelo menos a bola passa mais pelo meio campo tem alguns desarmes né, mas quem quiser também 4-3-3 também se sair bastante gol que nem fez contra a Juventus aí também vale a pena aí então vamos começar pelos nossos laterais aqui por enquanto só tem dois ó, do Napoli né, é o Mário Rui e o Giovanni de Lourenço aqui temos a Cremonese, mas aí da Cremonese é pra quem quer arriscar, é que nem a Mega Sena né e uma e um bilhão aí pra acertar, mas na minha opinião o Napoli bem favorito o primeiro contra o último, mas se fosse ver aqui então vamos de Mário Rui e o de Lourenço mesmo sendo Copa da Itália não tendo nada a ver com o campeonato italiano, mas na minha opinião o Napoli tem tudo pra ganhar o jogo e vamos tentar segurar o saldo de gols que é o mais importante o nosso goleiro vai ser o Merete já voltei a colocar o treinador do Spalletti aqui do Napoli né, pra ficar mais fácil pra gente vamos ver os prováveis na zaga tem o Jankin do Napoli e o Amir deixa eu ver o que mais aqui, se tem alguém o Oeste tá tudo em dúvida, o Rua Jesus aí, o Brasileiro então vamos colocar por enquanto os prováveis vamos ficar de olho assim na escalação né entrar uns 5 minutos antes pra ver se irão jogar esses jogadores aqui na nossa meiuca, vamos de Politano, Mateu o Stan Lave né, também da Napoli e vamos colocar o Zambo Anguissa aí também nos últimos jogos, vem até fazendo gols aí e pra finalizar ó, tem o Zelis que aqui tá aprovado deixa eu ver se tem outro por enquanto, dúvida pra quem quiser arriscar com a Cremonese a mais pra tentar algum desarme aí vai que também faz um gol na sorte aí né porque na minha opinião não tem como, vem de 4 derrotas seguidas na Italiana então a gente vai focar mais no meio campo do Napoli também né na minha opinião, o Zelinski aqui e pra finalizar, nossa tática, nosso ataque tem o Osmin, tem o, nem vou falar isso não, vou abreviar o Cavar pra abreviar ficar mais fácil, deixa eu ver aqui mais aqui o resto tá tudo nulo aqui do Napoli e os da Cremonese aqui, sinceramente na minha opinião não dá pra, pra escalar vamos colocar o Osmin e vamos colocar o Cava pra Capitão o homem fez dois gols contra Juventus né não tem, não tem como deixar sem ser um Capitão fica entre os dois, o Cava ou o Osmin então a gente vai colocar aqui de Capitão né e o vice aqui também pra gente já no meio é o vice-Capitão mas também dá até pra inverter colocar um de Capitão, o outro como vice mas eu vou colocar o Osmin que ele fez dois gols contra Juventus né tem que aproveitar o momento do jogador e como ele foi bem nessa rodada aí então a gente vai colocar contra a fraquíssima Cremonese esse ficou o nosso time aqui da Copa da Itália aí das oitavas de finais aí tá bom pessoal quem quiser tirar dúvidas é só lá no Instagram do brunine.fc tchau